Fala pessoal, beleza? André Schwenk aqui no Delícias da Alta Alegre, seguindo com a nossa série de receitas de Natal. Hoje a gente vai estar fazendo um quindim maravilhoso para você fazer aí na sua casa, com a sua família, nesse Natal. O primeiro passo da nossa receita é misturar bem todos os ingredientes em um bolo, só que com muito cuidado para não bater, apenas misturar. Esse processo é importante para que nosso quindim fique translúcido e brilhante. Após esse processo, uma das partes mais importantes e o segredo de um bom quindim é a parte de untar as formas. É importante untar com bastante manteiga e bastante açúcar cristal, alto alegre. Aí a gente despeja a nossa massa de quindim nas forminhas untadas e vamos deixar ela descansar por aproximadamente meia hora. Após esse tempo, assamos o nosso quindim em 140 graus, em banho-maria, por aproximadamente 40 minutos. Esperamos nosso quindim esfriar e após esse processo, é só desenformar e aproveitar essa delícia de quindim.